Você pode me apoiar na loja de itens, só digitar o código CACABALAMAR e prontinho. Dessa forma estará ajudando muito para... Opa galera, beleza? Bom, nesse vídeo aqui gente, vou passar aqui novidades que vai estar chegando amanhã no Rocks League, gente. É um novo evento de Star Wars que vocês podem conseguir até itens de graça. Inclusive vai até ter um novo modo de jogo também no jogo e muito mais, gente. Pra quem não sabe, a gente já teve um evento... Não foi um evento, esse item sistematizado, na verdade, de Star Wars que chegaram ano passado no jogo, na loja. Só que dessa vez vai ter novos itens de Star Wars que vão chegar na loja e também itens que vocês podem conseguir fazendo desafios. E todos esses itens, gente, é na temática lá da série do Mandaloriano. É uma série que eu, por exemplo, eu amo, gente. Eu amo pra caramba a série, eu sou muito fã. E cara, tá tipo muito da hora. Aqui tem a imagem profissional, dá pra ver aqui, ó. Alguns dos decalquezinhos da Vokatan. Do Jinjarin, que é o Mandaloriano, né. O Groto, que é o Baby Oda aqui em cima. O Boba Fett aqui, cara. Olha que coisa incrível, gente. Pô, tá sensacional. E bom, eles falaram aqui, né. Mandaloriano Mayer é primeiro aeroporto em Purpursor no Rocket League, gente. Aí fala, conclua desafios para desbloquear itens na temática do Mandaloriano. E encare batalhas épicas do novo modo por tempo limitado, o GeForce Friends. Bom, o evento vai começar amanhã, gente. Dia 7 de fevereiro, né. Às 2 horas da tarde aqui no Brasil, né. E vai até dia 21. São duas semanas, basicamente, de evento. E bom, a primeira coisa que a gente vai ter é um novo modo por tempo limitado, né. Que é esse GeForce Friends. Pelo que eu entendi, gente. É um modo 3D3 normal. Só que a diferença é que o seu carro vai estar, tipo, 5 vezes mais rápido ao saltar Bush. Então, basicamente, a gente tá colocando aquele Mutator que a gente tem no Rocket League nesse modo aí. Então, assim, não é uma grande novidade, assim. Mas, pô, pelo menos não é repetido igual os de sempre que a gente tem em todos os eventos que a gente tem no jogo, né. Vamos ver aí como que vai ser. Descendo aqui, gente, a gente tem os desafios, né, de Star Wars que vai ter aí. Que vocês podem conseguir itenzinhos de graça, gente. Primeiro eu tenho o bannerzinho aqui do Baby Yoda. Olha só que fofinho. Tem aqui do Boba Fitt. Da Bo-Katan. É... Temos aqui... Nossa, isso aqui eu não lembro agora o nome dele. É... Faz parte também da tribo aí. É... Tem aqui o título. O chapéu. Olha que chapéuzinho fofo de Baby Yoda ali na cápsula. A jetpack aqui do Mandaloriano. Capacete dele. Tem também aqui o Boost, que é na mesma pegada lá do sabre negro que a gente tem no jogo. E também o decalquezinho aqui para o Dominus, gente. Olha só que da hora. Aí descendo aqui, né. É... Falar aqui dos desafios e tal. Se vocês podem conseguir. É... Jogando. E também vai ter as luas douradas que vocês podem conseguir aí jogando partidas online, né. Cada 20 partidas vocês pegam uma lua dourada. E vocês podem conseguir um item ou das séries velocidade e elevação. Ou overdrive, né. E também tem a cada 10 vitórias que vocês podem resgatar um nível no jogo. Basicamente isso. E aí a gente vai ter itens lá na loja de itens, né. A gente vai ter um mega pacote Mandaloriano. Que custa 2 mil créditos. Inclusive se vocês forem comprar não esquecer de usar o código que acaba lá. Mas que isso ajuda muito. Esse pacotão, gente. Vai vir com todos os itens basicamente, né. É... Da loja ali. Que são 4 decalques. 4 rodas. 2 explosões de gol. É... 1 banner. E 1 título, gente. Então é bastante itens. É... Eu provavelmente vou pegar. Porque, pô. Eu gosto muito da série e tal. Você tá vendo a hora os itens. Já vou mostrar pra vocês, né. Também tem aqui, ó. O mega pacote que vem em todos os itens do Mandaloriano. Mais o Fenec, né. O Fenec pintado cinza. Que custa 2 mil e 500 créditos. É... E vocês também podem pegar os pacotes, tipo... É... Individuais, né. Tem o da Bo-Katan. Que custa 500 créditos. Da Bo-Katan vem aqui, ó. A rodinha dela. Vem o decalquezinho aqui para o Octane. Olha só que da hora. É... Aí tem o do Armarek. Que é aquela... A que forja, lá. Geralmente, as armaduras. Com o Beskar, tudo. É... No caso... O decalquezinho dela é para o Breakout, né. E também tem a roda aqui. Que tem até o símbolo. É... Vem da hora. Temos aqui o Jinjarin, né. Que é o Mandaloriano em si. É... O decalque dele é para o Fenec. Todos os cinza aqui, como vocês podem ver. Aí tem uns detalhezinhos aqui em... Em marrom. E aí tem a rodinha dele também. É... Em seguida temos aqui do Boba Fetch. Também 500 créditos. O decalque dele é para o Octane. E sério, o decalque dele, gente. Tá insano. Parece que vai ter até uns detalhezinhos a mais aqui no decalque dele. Porque olha isso aqui. Que aparece aqui do lado. Isso aqui não tem no Octane em si. Então... Tem tipo um upgrade aí. Entre aspas no... No decalque dele. Quando você coloca no Octane. Ficou insano isso, hein. Tem também a rodinha do Boba Fetch. Olha só que da hora. Esse decalque aqui eu acho que foi o que ficou mais da hora de todos. E tem também as explosões de gols. Vocês podem pegar separadamente por 1.200 créditos, né. Vem... São duas explosões de gols. Como vocês podem ver. Olha só. A gente vai conferir em si... O efeito amanhã é um jogo. Mas, bom, gente. É basicamente isso. Essas são as novidades. Digam aí nos comentários o que vocês acharam. Valeu, gente. Falou e fui. É nóis.